Lupe, a pena amarela clara de calopsita aparece no fundo branco? É o seguinte, pena amarela que for clarinha, amarela tipo creme, ela quase desaparece. Então pena, você não sabe o que fazer? Faz no fundo branco, ponto. Branco puro. Qualquer brilho que você colocar nesse fundo pode esconder essas penas também. Agora, quanto mais amarelinha, mais ela aparece. E sempre é ideal que seja o fundo branco, sempre. Porque dá ênfase pra essa cor da pena, até pena vermelha. O problema é que quando a joia é transparente, por exemplo, você quer usar uma joia transparente, vai aparecer a pena? Vai. Só que daí você vai olhar a pena e assim, o cliente vai ver a pena perto da mão dele. Mas assim, de longe, o cliente não vai ver a pena, porque ela some na cor do corpo, sabe? Então sempre é ideal que se faça um fundo branco. E aí tem as táticas, as mirabolagens. E aí é só minhas meninas que tem mesmo, dentro do curso. É um macetezinho pra fazer a pena clara aparecer. Tem seus prós, tem seus contras, mas ajuda em muitas ocasiões. Música 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 Música